Fala galera, tudo beleza? E espero que sim, tá? Tô vindo aqui com mais um mapinha aí no modo chimps, um mapa aqui ansinho, né? Assim, é um mapa bonitinho e tudo mais, mas eu acho que é um mapinha meio chatinho Não é uma canaleta se eu acho que é o mais chato do Intermejaro, mas é um dos mais chatinhos E pra isso, e pra isso eu trouxe aqui o Lobin, tá? Pra gente fazer a tática dos druidinhas, beleza? Mas pra começar, vamos pegar aqui um submarino, beleza? Vamos colocar ele aqui bem pro canto esquerdo, o mais pra baixo possível Acho que dá pra ir melhor pra cá ali Um pouco mais pra baixo Aqui ó, bem pra esquerda mesmo, tá? E depois um pouco pra baixo E aqui a gente coloca um outro dardinho, tá? Na pontinha de cá E esse dardinho, a gente muda o foco dele pra forte, tá bom? E agora a gente vai indo, beleza? E sim, o Robinha, o Robinha, o Robinha aí com druidinhas é pra fazer aquele druida da fúria, tá? A gente vai aproveitar o espaço ali da pedra, que é um espaço bom E aqui eu já devia tá querendo colocar um outro dardinho, né? Vamos colocar aqui, aqui em cima, tá? Coloca o outro dardinho aí, porque eu tô querendo falar dos druidinhas Eu não tô prestando atenção direito, tá? E também deixa ele no forte, beleza? E agora a gente se guarda já pro Robinha, que eu tô querendo falar do Robinha, né? Que a gente vai fazer o time dos druidinhas, certo? E o outro time de druidinhas a gente vai querer fazer naquela pedrinha, tá bom? E que a gente vai ter que remover lá pro futuro e tudo mais Mas a gente só vai construir esse time depois do primeiro Moab, beleza? Mas, mas, já colocar o Robinha agora, tá? É, vai dar dinheiro nessa rodada? Vai dar dinheiro nessa rodada Põe nessa aqui, ó Vamos tentar pôr antes de terminar a rodada Põe ele bem no canto aqui de baixo Certo? Por quê? Eu achei que eu só pôr ele na décima primeira, né? Mas tudo bem Aqui, a gente vai já pegando XP pra ele, tá? Isso é bem importante por causa do level 11 dele, que ajuda os druidinhas Beleza? Mas, enquanto isso Enquanto isso, lembra? A gente vai fazer depois o primeiro Moab Então, a gente tem que lidar com o primeiro Moab e as outras rodadas Então, a gente vai pôr no ninjinha A cá, tá? E a gente vai encaminhar pra aquele ninjinha de tiro duplo 3-0-1 Sim Mas antes, a gente vai pegar e fazer ele o quê? Disciplina ninja, tá? E depois, deixar aqui 1-0-0 Aí sim, pega o shuriken interligado, tá? Deixando ele 1-0-1 Depois disso, a gente vai pro 3-0-1 Tá bom? Que basicamente é pegar o tiro duplo, tá? O Blue Jitsu, a gente não vai pegar pro primeiro Moab Por incrível que pareça, tá? Só depois Depois a gente pega o Blue Jitsu, mas pro começo aqui não Então, vamos pegar o shuriken enfiado E já guarda aqui direto pro tiro duplo Pronto Tiro duplo O que a gente tem que fazer agora? Vamos ajudar um pouquinho a lidar com chumbos, né? Também tem um buffzinho contra cerâmica? Vamos Vamos fazer o quê então? Um alquimista Esse alquimista, tá? Vamos colocar ele aqui no forte E E Deixar ele com 3-0-0 Tá bom? Pega a poção Berserker E não pega mais nada Apenas Apenas Poção Berserker Porque a gente quer economizar esses 700 por agora Tá bom? Então pega a poção Berserker Deixa esse alquimista desse jeito Pronto 3-0-0 Agora a gente vai fazer com quem realmente vai lidar com o mapa E sim Uma usina de espinhos E ela também vai garantir o final do jogo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa usina de espinhos E já puxar o 0-0-4 dela No caso Pegando o dinheiro aqui A linha capista Tá vendo? A linha capista E vem vindo pra esquerda até ficar disponível Ficou disponível? Pode deixar aqui, tá? Porque aí Pega a louca alcance de espinhos inteligentes E deixando inteligente Olha só Que delicinha Cai tudo no cruzamento ali embaixo Tá vendo? Essa distância aqui é muito, muito boa Beleza? E a gente vai fazer isso aqui Principalmente pra lidar com o primeiro moário Tá? E futuramente Ela vai ser uma usina de espinhos permanente Também Tá? Porém Por agora Você vai deixá-la 0-0-4 Tá? Você vai ruxar Ruxar o 0-0-4 Por que isso? Porque a gente quer Estacar um pouco os espinhos Pra uma ab Que vocês vão ver Que vai ser necessário Até porque É basicamente isso aqui Que vai lidar com o ab Tá bom? Então você vai pegar aí Os espinhos mortais Depois dos espinhos mortais Aí a gente vai pegar aqui O pacote maior Tá? Ou seja No final vai ficar 1-0-4 Tá? Mas o importante É pegar o espinho mortal Antes Beleza? Pra já ter um pouquinho mais de espinho Antes Antes Do Moab aí Querer Dar as caras E querer derrotar a gente Mas ele que vai ser derrotado Beleza? E pronto ó Vamos pegar o pacote maior E o zininha 1-0-4 Tá? Agora vamos até esperar O Moab vir E vocês vão ver Que é tranquilo Tá? Dá aquele medinho Dá aquele medinho Mas é tranquilo E de qualquer maneira A gente tá guardando dinheiro agora Pra aí sim Melhorar um pouco O alquimista Mas também melhorar O ninjinha Beleza? Antes de começar A montar o nosso time De druidinhas Olha lá O Moab Prum Some Tá? Consome bastante espinho Consome bastante espinho Mas some Então vamos pegar aqui O ninjinha Com o blujitsu Certo? Que ele vai ajudar A segurar muitas rodadas E agora sim Agora sim A gente vem Para os paros mais rápidos Aqui No nosso Grande Alquimistinha Tá? É o bom desse alquimista Que ele tá bufando A usina O ninjinha E até mesmo O Obinho Tá? Então vamos tirar agora Aqui o negócio E começar a montar O timezinho de druidas Tá? Como que eu vou recomendar Vocês montarem Esse timezinho de druidas Vocês vão colocar Um bem no canto Aqui em cima E vamos começar A colocar embaixo dele Tá? Vai dar pra colocar Três desse jeito Vai colocar esse Mais outro Mais outro E depois vocês vão Ter que colocar Um quarto Um pouquinho Tortinho do último Tá? Um pouquinho Pra direita do último Feito o quarto Tenta deixar Bem encaixadinho Tá? Feito o quarto A gente vai ter que Colocar a vilinha Beleza? Vilinha essa Que futuramente Vai ser aí 2-3-0 Né? Pra eles que conseguirem Ter mais ataque Lidar com DDT E tudo mais Camuflado Mas por agora É só pra gente Ter o espaço mesmo Tá? Deixa aqui O quarto Deixou o quarto Agora a gente Vai ter que pegar A vilinha Tá? Vilinha Põe aqui em cima Encosta com o primeiro Tá? Deixa bem encostadinha Com o primeiro E aí Aqui Você vai tentar É... Encaixar outros Dois druidinhas Tá? E o importante Essa vilinha Porque ela Ela entra aí Tá? Tenta encaixar Outra druidinha Aqui na frente dela E fica um espacinho Pro sexto ali Tá bom? Porque essa vilinha O que vai acontecer? Ela com o maior Vai pegar o Obin E o ninjinha Também Tá? Então é bem bom pra gente Certo? Caso você não conseguir Encaixar o seis Aqui Você pode pôr um aqui Assim ó Por exemplo Também O sexto aqui em cima Tá? O importante É que um dos druidas Tenha todos os buffs De druidas E do Obin Beleza? Que vai ser o que vai ser Druida da fuga Agora vamos colocar Um alquimista Aqui pra eles Aqui logo acima da vila Tá? E faz a mesma coisa Deixando forte Caminha pro 3 Zero Também Não vou Zero 1-3 Vamos pra vilinha Tá? Vamos de raio maior Tambores da selva Depois bloqueador de crescimento E scanner radar Tá? Caso você queira Pra 51 ter o scanner radar Em vez do tambores da selva Também é uma boa Tá? Mas O ninjinha Com a usina Aguenta Até que tranquilamente Tá? Então por isso Que eu prefiro pegar Os tambores da selva E tudo mais Mas eu acho que Realmente o certo Era pegar o scanner radar Antes Mas não sei dizer O certo não Tá? Mas deixa a vilinha aí 2-2-0 Tá bom? E agora É Dá até aquela vontade De colocar uma usininha aí A mais E tudo Pra proteger um pouco Essa usina Longa nossa Mas a gente vai começar A fazer Um sedzinho de estouro E melhorar os alquimistas Tá? Fazer os sedes de estouro Os druidas eram 4 E melhorar esses dois alquimistas Aqui Por que melhorar os dois alquimistas? O estimulante mais poderoso Tá? Por que que é tão importante Melhorar esses aqui? Por conta da rodada 63 76 78 Tá? Porque esses dois alquimistas Vão ajudar em muito Contra a serâmica Tá bom? Ah É realmente bem importante Aliás a habilidade dele aqui É... Se vocês quiserem Dá pra mudar Porque eu não vou usar as árvores Mas se vocês quiserem usar as árvores Ó Coloca aqui ela ó Nesse cruzamento Ou aqui embaixo Tá bom? Por que? Porque são os dois melhores lugares Pra nascer a árvore Tá? Pra ele absorver E balão e tudo mais Acho que é os dois melhores lugares Da árvore Então se você quiser deixar Em algum desses dois pontos É bom Tá? Mas eu não vou usar Tá? Se vocês quiserem usar É uma boa Principalmente nessas rodadas Que eu já citei anteriormente Tá? 63 76 E tudo mais Beleza? Ó Tá os dois aqui 4, 0, 1 Vamos deixar agora Os druidinhas 0, 1, 4 Então ó Que vai dar a rodada 63 Se vocês verem O level 11 do Obin Já tá funcionando Dá pra ver aqui em cima Dos druidinhas Tá? Ajuda muito Pra rodada 63 E não é brincadeira Tá? Se vocês entrarem Num sandbox E testar com E sem O Obin Level 11 Vocês vão ver Que tipo É outra rodada Tá? Mas de qualquer maneira O nosso pegou Level 11 Então Estamos seguros Tá? Juntamente com aquela Usinha de espinho Certo? E termina aí De fazer a sua Sede de Estouros Tá? Não sei E agora Tá? No caso Falta mais um ainda Mas Agora Vamos lá rodar Pelo amor de Deus Deixa eu fazer o último Que eu quero pegar E falar que eu vou guardar Pro druida da fúria Nossa Tá demorando Não é meio assim Vamos lá Cara Você já é fraquinha Pô Aí ó Agora Agora sim Sede de estouro Tá? E vamos guardar Agora sim Pro nosso Avatar Da fúria Tá? Uma recomendação Que eu dou É vocês pegarem O druidinha Com mais Estouros Tá? No meu caso Eu não vou fazer isso Eu vou pegar o segundo druidinha Mas Lá Quando a gente for For por Vocês vão ver Que é o segundo druidinha De cima pra baixo Que eu acho O posicionamento Dele melhor Tá? Mas desse jeito Que a gente tá aqui Agora A gente aguenta aí Até 83 84 Eu sei que no 85 A gente já tem Um dinheiro suficiente Tá? Porque eu lembro Que quando eu fiz Essa primeira vez Eu tava morgando Certo? Tava tomando um cafezinho Eu olhei Nossa Entrou os OMG Eu tava com 50 mil Tá? Então vamos esperar Aí o dinheirinho Dos druidinhas Tá? Eu preciso de 48 mil E aí Eyes in the sky Gazing far Into the night I raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it From shining through It's true Baby Let the light shine through If you believe It's true Baby Won't you let the light Shine through For you 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 Então ó Vai dar o dinheiro Agora no 83 Tá? O que a gente tem que fazer Depois disso? No caso terminar De pegar o dinheiro Com o avatar da fúria Né? Ó Falta Agora tá faltando Mesmo de 2 mil Tá? Assim 83 vai de boa Tá? Se quiser esperar 83 acabar Pode ser uma opção Mas já dá pra pegar Que agora de boa Até porque Não tem porque Não pegar Né? Esses carinhas aqui Lidariam com várias Diversas rodadas Tranquilamente Porém A gente precisa Da agência De inteligência Címia Tá bom? Esse garotão aqui De terninho E tudo mais Porque a agência Concede conhecimentos Avançados Em estouro De blooms Permitindo aos macacos Próximos Estourar todos Os tipos de blooms Tá? Pega esse Baloria Beleza? Porque é muito importante Ter isso aqui Vilinha 230 Né? Porque isso aqui Por conta dos DDTs Tá bom? Se a gente não tem essa vilinha Eles não lidam tão bem Com os DDTs E aí A gente perderia Provavelmente na 93 Ou 95 Tá? Eu acho que na 95 Talvez Tá? Não tenho certeza Se a gente sobreviveria A 93 Mas na 95 A certeza Que a gente perderia Sem isso aqui Tá? Por mais que os DDTs Sejam muito fortes É necessário Isso aqui Tá bom? E agora sim Tá? Tanto pra completar A nossa segurança Né? Com que sair Dos blooms Tipo o jogo Rodado a 98 Por exemplo Até a própria 95 A gente vai fazer Uma usina de espinhos Permanente Tá? Aquela usina Nossa ali 104 Vai virar aí 205 Porém A gente vai deixar 105 antes Tá? Guarda os 32 2000 pra ela Deixa a usina Permanente E depois A gente pega Os pinhos quentes Beleza? Tchau 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 Então ó, vai entrar 95, tá? Que é quando a gente vai ter o dinheiro pro espinho permanente Dando o dinheiro do espinho permanente Já pega isso aqui, porque aí a gente tá valorizando a produção de espinho permanente, tá? Pega direto, não fica enrolando não Aqui realmente compensa fazer isso, ó Pegou o espinho permanente, show Já pega o espinho quente também, tá? Em sequência, deu o dinheiro de cada um, pega de cada um, beleza? E aí, show de bola, show de bola, certo? O que eu vou fazer agora? Vou pegar uma vilinha, tá? Vou colocar aqui pra baixo, pra pegar nos druidinhas também Vou pegar tambor da selva só, tá? E depois um alquimistinha, certo? Também vou encaminhar pra 401 Pra ter o efeito do estimulante, tá? Tanto a mais pros druidinhas, tá? No caso aqui, tomara que seja pegando druidinha da fúria Mas também pra usina, tá? E só pra um complemento a mais aqui Eu vou deixar uma osininha Mas fora do alcance dos alquimistas Eu queria deixar no alcance da vilã Mas sem pegar o buff do alquimista, cara Sem pegar o buff, meu Deus Não vai, aqui, ó Aqui tá perfeito, ó Aqui tá perfeito, tá? Vou fazer 3-2-0, tá? Vou até o bolas de espinhos aqui E depois eu pego produção mais rápida Por que isso aqui? Por conta dos cerâmicas que sai, por exemplo, de um DDT Sai aqueles cerâmicas regenerador Descenerador Dos Guab também sai os cerâmica portificado Isso aqui vai ajudar a economizar o espinho permanente, tá? Esse nosso time agora, tá? Terminou na 99 praticamente, foi? Mas esse nosso time aqui lida E lida muito bem com a 99, tá? Lidou com a 98 E vai lidar com a 100 também Sem problemas alguns, beleza? Aí, ó Badzão vindo, né? Todo esqueletoso Vai ser o quê? Destruído pelos nossos druidinhas, tá? Eu espero que vocês consigam Colocir esse mapa Qualquer dúvida ou sugestão Deixem aí nos comentários, tá? Vou ficando por aqui Um grande abraço aí Do Pexigão Valeu Fui Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto